E aí galera, tudo bem com vocês? Depois de tanto vocês aperrearem, hoje eu vim falar sobre algo que vocês amam. Hoje eu vim falar sobre redação. Um dos principais problemas em se estudar sozinho, sem dúvida alguma, é a redação. E o problema não tá em aprender a escrever, isso aí rapidinho vocês desenvolvem. O problema tá em corrigir, porque é justamente a correção que vai dizer se o texto da gente tá tendo progressão ou não. A correção é a única forma de melhorar nosso texto e não tem como tu fazer isso sozinho. Como é que tu vai corrigir teu texto? Isso não existe. Então pra quem estuda em casa, a correção é um grande problema. Infelizmente não tem tantas alternativas pra tu corrigir teu texto gratuitamente. E esse é um problema porque muitos de vocês que me acompanham não tem condição de pagar um corretor pra tá corrigindo a redação de vocês. E não, isso não é exagero. Teve vídeo que eu fiz aqui no canal em que eu dava dicas pra quem tem dificuldade de se concentrar estudando em casa. Então eu falei, olha, se tu tem dificuldade de estudar em casa, vai pra uma biblioteca que é legal. E eu recebi muitas, muitas mensagens de pessoas que falavam que não ia porque não tinha o dinheiro do ônibus. Então não é exagero. Correção de redação não é tão baratinha assim não. E também não é todo mundo que pode pagar por isso. Mas olhando pro lado positivo, olha eu aqui. Olha só essa carinha. Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês como eu faço pra corrigir minhas redações sem gastar absolutamente nada. Eu estudei redação dessa forma. Foi assim que eu corrigi minhas redações. E é interessante porque através disso, além de corrigir as redações da gente, a gente consegue progredir e muito na redação. Mas como é isso, Felipe? Como isso funciona? Galera, o método que eu utilizo pra corrigir minhas redações é através de um grupo de redação. É um grupo que é feito no WhatsApp e vai ter como parte constituinte tu e outras pessoinhas. E vai servir justamente pra isso. Pra corrigir redações. No entanto, ele não se restringe só a isso. Muito mais do que um grupo de correções, é um grupo de aperfeiçoamento e de produção textual. Então, nesse vídeo eu vou falar desse método. Como ele funciona e como vocês podem estar fazendo isso. Bora lá. Então, galera. Como eu falei, a gente vai estar trabalhando com um grupo no WhatsApp. Onde através dele, a gente vai corrigir nossas redações. Beleza? Mas não é só isso não. Criar um grupo qualquer e pronto. O grupo precisa de toda uma logística. Então, bora lá falar como é que funciona essa engenharia do grupo. Pra isso, a gente deve seguir alguns pontos. O principal ponto é que esse grupo não pode ser feito de forma alguma pra todas as pessoas. É um grupo restrito e que deve ter no máximo 10 pessoas. Nada mais que isso. Se tiver mais do que 10 pessoas, o grupo desanda e perde o objetivo dele. Então, o primeiro ponto pra construir o grupo é esse. No máximo 10 pessoas. Outro ponto muito importante é que as pessoas que estiverem no grupo, necessariamente precisam saber escrever relativamente bem. Vocês precisam ter em mente que a finalidade do grupo não é te ensinar a escrever. O grupo serve pra tu corrigir as tuas redações e aprimorar a tua escrita. Através do desenvolvimento da argumentação, da escolha dos termos, dos conectivos, das alusões, das citações. Enfim, não é um grupo pra tu aprender a escrever. Então, se tu não sabe escrever, antes de criar ou de entrar no grupo, aprenda a fazer uma redação. Até porque, como eu vou falar mais à frente, nesse grupo tu vai ter tuas redações corrigidas, mas tu também vai precisar corrigir a redação dos outros membros. Então, necessariamente, tu tem que saber escrever bem. Beleza, Felipe. Eu entendi que no grupo não pode ter pessoas que não sabem escrever. Mas onde molesta eu vou arrumar pessoas que sabem escrever bem? Todo mundo conhece alguém que escreve bem. Fulano é muito bom em redação. Então, convida fulano pro grupo. Procurem aqui nos comentários também. Eu vejo direto pessoas que me mandam textos muito bons. Pessoas que estão procurando grupos. Enfim, convidem esse pessoal. Vocês também podem fazer uma prova objetiva pra a galera entrar no grupo de vocês. Brincadeira. Não façam isso, pelo amor de Deus. Então, como eu falei anteriormente, é um grupo de correção mútua. Tu vai ter a tua redação corrigida, mas pra isso tu também vai ter que corrigir as redações dos outros membros. Então, coloquem apenas aquelas pessoas que já conhecem toda a estrutura do texto, dissertativo argumentativo, que estudou e sabe como se configura cada parte do texto. Eu lembro que no meu grupo tinha até um aluno que ele foi nota mil no Enem 2015. Tinham alunos que realmente escreviam muito bem. Eu acho que eu era um dos piores do grupo. E, galera, essa foi a forma de progredir. No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu disponibilizei o meu cronograma de estudos. E lá naquele cronograma, a gente tem uma parte separada apenas pra produção textual. Então, pra quem ainda não sabe escrever, corram rapidinho lá e estudem esses tópicos nessa sequência que é show de bola. Rapidinho vocês aprendem a escrever. Outro ponto que a gente deve levar em consideração pra montar o grupo é que o grupo, ele deve ter um cronograma de temas de redações que vão ser desenvolvidos ao longo do ano. A gente precisa ter um guia pra nortear a nossa produção textual durante todo o tempo que a gente estiver estudando. E com relação a essa parte, vocês não precisam se preocupar. Porque também no meu cronograma, eu já disponibilizei todos os temas pra vocês trabalharem. São 80 temas padrão Enem que abrangem absolutamente tudo. Então, através desse cronograma, vocês podem escolher alguns temas e montar um cronograma rapidinho pra o grupo. O importante é ter um cronograma que guie em vocês durante todo o ano. E beleza, sabendo disso, vocês podem criar o grupo, bonitinho. 10 pessoas no máximo. Além disso, essas 10 pessoas devem saber escrever relativamente bem e vocês devem ter um cronograma. Pronto, só isso. Pronto, Felipe. Criei o grupo. E agora? Agora vocês precisam fazer ele funcionar. Quando eu tava estudando pro Enem e eu participava desse grupo, a gente tinha que seguir alguns pontos e esses pontos não podiam ser negligenciados de forma alguma. O primeiro, a gente fazia uma redação por semana. Dependendo da disposição de vocês, vocês podem aumentar esse número. Podem fazer duas redações, três... No entanto, todo mundo tinha que ter responsabilidades e fazer o texto. Naturalmente, como a gente já espera em um grupo com 10 pessoas, isso não vai funcionar totalmente. Funciona 100%. Isso não funcionava 100% e muitas das pessoas deixavam de fazer os textos. Então eu lembro que a gente decidiu que se uma pessoa do grupo não participasse de três temas conceptivos, simplesmente ela saia do grupo e dava lugar a outra pessoa. Isso era necessário pra fazer o grupo funcionar. Então, beleza. A gente tinha que fazer e tinha que entregar uma redação por semana. Mas pra isso funcionar direitinho, a gente tinha que seguir uma logística. Então a gente determinava um dia da semana pra gente discutir algum tema. Como eu falei, a gente tinha um cronograma de temas. Então a gente pegava aquele tema que tava destinado pra aquela semana e discutia ele. Mandava notícias sobre aquele tema, mandava dados. Enfim, mandava materiais e a gente discutia aquele tema. Então a gente precisa determinar esse dia pra discutir o tema. Então, sintetizando, a gente já sabe o que vai falar e a gente já discutiu aquele assunto que a gente vai falar. Então a gente tem o nosso tempo de produção e a gente vai ter que determinar um dia da semana pra entregar aquela redação pronta. E era assim que funcionava. A gente tinha um dia pra discutir, a gente tinha um dia pra entregar a redação. E quando a gente entregava as redações, automaticamente a gente ia corrigindo elas. A correção, ela seguia os parâmetros da prova. A gente tinha todas as notas lá por competência. E era assim que a gente corrigia e melhorava o texto da gente gratuitamente. Era basicamente assim que o grupo funcionava. Outro ponto interessante é que através desse grupo, com essas 10 pessoas, vocês podem estar trabalhando na construção de um modelo de redação. Ou seja, vocês se juntam e constroem um modelo de redação em que lá no dia da prova, todo mundo do grupo vai utilizar ele. Ou seja, vocês podem se juntar e construir um modelo pra todo mundo do grupo utilizar lá no dia da prova. Eu já ensinei como construir um modelo de redação que se encaixa em qualquer tema. Eu acho que tá aqui, ou aqui, eu não sei ao certo. E através desse grupo, vocês podem construir um modelo junto e aprimorando durante todo o ano. Olha que maravilha. E basicamente é isso, galera. Foi uma dica rápida, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!